Gustavo Spadotti, tá na nossa escuta? Então, vamos falar com o Gustavo. Boa, boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Eu também e você. Obrigada pelo carinho, obrigada pela sua participação conosco. E eu quero te explorar hoje pra gente falar um pouco sobre carbono, essa disponibilidade que nós já temos ela no solo, como é que o produtor vai fazer pra deixar esse carbono disponível pra planta? Porque um detalhe é tê-lo no solo, outro detalhe é disponibilizar. Exatamente, Fabéria. Bom, a agricultura brasileira, ela dá um show de descarbonização, né? Ou seja, ela emite muito pouco carbono pra atmosfera quando comparada a outras agriculturas e pecuárias ao redor do mundo. Por ela emitir menos, significa que esse carbono dentro do sistema de produção, ele está ficando em algum lugar. E em boa parte dos casos, ele fica nos nossos solos. Por quê? Porque nós temos técnicas que nós já exploramos, já pesquisamos ao longo dos últimos 50 anos, e mais recentemente ao longo dos últimos 30, como o sistema plantio direto na palha, que mantém uma cobertura do solo, uma cobertura das culturas de entre safra, preconizando por um mínimo envolvimento do nosso solo, mantendo essa palhada na cobertura, e a partir dos processos de degradação dessa palhada, boa parte dela se fixa nas organismos, principalmente na primeira decomposição dessa palhada, passando de um material orgânico de palha para um material orgânico do solo, que nós chamamos de matéria orgânica do solo. Esta, sim, tem maior estabilidade, maior capacidade de retenção de água, maior capacidade de retenção de nutrientes, e que promove uma série de benefícios para os nossos sistemas produtivos. Bom, e nesses benefícios, essas capacitações, o produtor, quando ele vai fazer o plantio, é natural que ele faça uma análise de solo. E ali ele já vai ter, dentro da sua análise, a verificação desse carbono que está ali, Gustavo? Exatamente, Fabélia. Dentro das análises de rotina do solo, nós temos uma delas, que é a análise da matéria orgânica do solo. Ela é bem estável ao longo do tempo, principalmente quem já tem um plantio direto que está já consolidado, não está arando e gradeando essa terra, você percebe uma certa estabilidade com ganhos pequenos, mas paulativos ao longo dos anos. O importante é que o produtor não desanime com esses pequenos ganhos, porque 0,1% de aumento na sua matéria orgânica já dá muita retenção de nutrientes, muita retenção de água, melhoria nas condições físicas, biológicas e químicas desse solo, proporcionando ganhos para todas as culturas que vêm em subsequência. Mas, além desse carbono que nós temos dentro do sistema produtivo, nós temos um outro carbono que poucas vezes é mencionado dentro da nossa agropecuária, e que é muito importante visando o pagamento por serviços ecossistêmicos lá na frente, o pagamento pelos créditos de carbono que a gente tem pensado para a agropecuária brasileira. E esse carbono diz respeito àquele que está estocado na nossa vegetação nativa. Nós temos o Código Florestal, que diz que o produtor rural deve participar dos processos de preservação da vegetação nativa dentro da sua propriedade, e isso faz com que ele dedique parte de sua propriedade para a preservação do meio ambiente, na forma de reserva legal e APPs. Nesses ambientes, existe muito estoque de carbono na sua vegetação nativa, seja uma vegetação que está estável ou seja aquelas vegetações que estão em regeneração, em recuperação para cumprir com os condicionantes do Código Florestal. Então, a Embrapa Territorial tem avançado em métricas cada vez mais propositivas para que esse carbono presente no estoque da vegetação nativa e também dentro dos nossos sistemas de produção eles sejam quantificados, qualificados e passíveis de métricas concretas, métricas nacionais desenvolvidas aqui no Brasil para serem auditadas e passíveis de remuneração para os nossos produtores rurais. Você falou agora das métricas. Isso aí é uma coisa que produtores, analistas, laboratoriais ainda têm muita dúvida. Como que vai ser essa métrica considerando justamente isso que você falou? Eu tenho um solo de 30 anos de plantio direto. Aí uma situação era aquele solo antes e esse solo hoje. Como que eu vou fazer essa medida? Se eu já tenho lá um depósito? Isso. Para fins do produtor rural, para ele verificar a qualidade da sua vegetação, da sua matéria orgânica do solo, as análises de rotina já bastam. Ele já consegue ter um indicador de que o sistema de produção dele está indo bem ou se ele precisa de ajustes, caso ele veja que está tendo um declínio na qualidade da matéria orgânica e na quantidade da matéria orgânica. Existem outras análises, como é uma análise de saúde do solo, que é preconizada lá pelo pessoal da Embrapa Cerrados, a pesquisadora Ieda, que trabalha com o time do Dr. Sebastião Pedro, lá da Embrapa Cerrados. Eles têm uma análise de qualidade do solo, que é fantástica também, que você consegue ver por meio das enzimas do solo, se ele está bem, se ele está piorando, se ele está melhorando. Então, ele dá uma qualidade do solo. Agora, para fins de pagamento por serviços ambientais, para fins das métricas brasileiras que a gente tem preconizado dentro da COPE, que se avizinha, por exemplo, nós precisamos avançar muito em métodos científicos, realmente, e que eles sejam aprovados pela comunidade internacional. Então, a Embrapa tem feito um esforço muito grande em padronizar essas análises para todo o território nacional, para os diferentes biomas, para os diferentes sistemas de produção, para as diferentes culturas, para que a gente tenha métricas nacionais que sejam aceitas por essa comunidade internacional, que é o que a gente chama, dentro da COPE, do Tier 3. É o terceiro mecanismo que nós temos que vencer para, com dados públicos, oficiais e abertos, subsidiar o governo brasileiro de boas informações e conseguir avançar em novos mercados de crédito de carbono. Paulo, você mencionou aí, Sebastião Pedro, vou deixar um abraço para ele, um amigo muito querido, e você, agora, me permita fazer uma pergunta de idiota? Jamais, duvido, duvido que você fará uma pergunta dessa. A gente fala do crédito de carbono, os pagamentos, quem é que vai pagar? Exatamente. Essa é uma dificuldade grande, tá, Fabélia? Isso a gente não pode enganar o produtor rural. Por quê? Se a gente pensar em acordos nacionais, quem é que vai pagar pela sustentabilidade da agropecuária brasileira? Que país que importa alimento do Brasil estará disposto a dar um incentivo ainda maior para uma agricultura que já é tão competitiva como a nossa? Quem vai querer fortalecer é um competidor por mercados, né? É muito difícil isso. Por outro lado, o mercado tem regido essas ações. E o mercado consumidor tem falado cada vez mais alto. Existem mercados onde as pessoas, os consumidores, estão aptos a pagar mais por um produto com uma pegada sustentável maior. Ou seja, remunerar melhor o produtor rural que faça boas práticas no cultivo, use fertilizantes na quantidade correta, lance mão do uso de bioinsumos, seja para o fornecimento de nutrientes, seja para o combate de pragas, ele esteja antenado no uso de bioinsumos, ele faça integração lavoura-pecuária-floresta. Então, já existem mercados consumidores onde esses consumidores realmente queiram pagar por uma produção mais sustentável. E esse deve ser o caminho. Caminhos diretos com empresas engajadas em fazer essa ponte entre bons produtores e consumidores mais exigentes. Aí sim eu vejo, com boas alternativas, uma melhor remuneração para os produtores rurais brasileiros que lançam mão das boas práticas. Então, esse mercado, a gente pode chegar no mercado financeiro, lá de bolsas, essas coisas assim? É, existe esse mercado mais amplo dos créditos de carbono realmente, né? Onde empresas que são deficitárias dentro dos processos de balanço de carbono, ou seja, elas emitem muito mais carbono dentro dos seus sistemas, sejam empresas agrícolas, mas principalmente indústrias de transformação que levam, como um dos seus insumos, o petróleo, indústrias de plástico, por exemplo, são grandes emissoras de carbono. Elas, dentro do Acordo de Paris, teoricamente, elas teriam que compensar uma parte das suas emissões. E aí entra o papel dos nossos produtores rurais, que, entendo métricas sustentáveis, mostrando que a agricultura e a pecuária deles têm um balanço negativo de carbono, ou seja, eles mais sequestram do que emitem, esse balanço pode vir a ser recompensado dentro desse mercado de crédito de carbono. Porém, é um mercado privado, é um mercado entre empresas, entre conglomerados, onde uma empresa, uma indústria que é deficitária, ela faz um acordo com uma empresa, um produtor rural que é superavitário, e aí sim faz-se uma bolsa de carbono, onde uma parte disso vai ser pago para o produtor rural. Esse é o grande beleza do mecanismo, um mecanismo de livre comércio, onde as pessoas podem transacionar, fazer essas transações diretamente, e equilibrar os balanços de emissões e sequestro de carbono. Bom, ainda na sexta-feira eu estava em uma fazenda que eu não vou confirmar se é zona rural de Rio Verde ou de Montevidio, Fazenda Segredo, do Adriano Barzotto, onde tem aquela economia circular, porque eles recolhem ali os micro-organismos, levam para fazer a compostagem e dali fazer o fertilizante para aplicação ou suco ou em barra, né? Então já tem essa pulverização toda, e tudo lá na fazenda circula e volta para cá. Os galhos que caem das árvores já são picotados e levados para a compostagem. Então não tem nada que se perde, a gente brinca que até o berro do boi é capaz que grava e vende. Então, e a gente tem hoje ainda aqueles produtores que são agropecuaristas, porque eles têm os confinamentos e retiram dos confinamentos toda a adubação que vai levar para a agricultura. Você disse que 0,1% de matéria orgânica já significa muito. Essa matéria orgânica que é retirada lá dos currais, lá dos confinamentos, ela também está sendo contada ali, não só com a palhada de milho, sorgo, trigo, ou até de plantas de cobertura, ela também é contada? Ela tem que ser contabilizada dentro dessa propriedade. Então você vai criar um mecanismo onde as métricas que sejam levantadas levem em consideração todo esse esforço que esse produtor tem em reaproveitar esses dejetos dos animais dentro da sua própria produção agropecuária. Então isso existe como fazer as medições para você contabilizar isso não como uma emissão de carbono, mas como um sequestro, porque boa parte disso está ficando dentro do sistema de produção dele. Mesma coisa, por exemplo, nas usinas de cana-de-açúcar, onde além de você produzir, a cana vai para a água indústria, processa, sobra o bagaço, por exemplo, da extração, muitas vezes esse bagaço pode ser ou queimado para a geração de bioeletricidade ou retornar de novo para a alimentação animal. Tem muitas usinas que têm investido até mesmo em confinamento em sua proximidade para aproveitar esse resíduo para a alimentação animal. E mais, aquela sobra do caldo da cana também, que era chamada de vinhoto, que antes contaminava as rios, hoje não. Ele vira uma vinhaça que é aplicada de novo nas lavouras como fonte de potássio. Você tem a torta de filtro, as cinzas, tudo isso numa economia circular. No caso da pecuária, por exemplo, o Brasil não perde uma gota mais de sangue nos seus abatedores. Tudo isso é liofilizado, vai para a indústria farmacêutica, para a indústria de comércio, o sebo do boi aproveitado no biodiesel. Essa é a grande dificuldade, mas é o grande trunfo que o Brasil tem. Ninguém tem uma economia circular tão forte como a da agropecuária brasileira. O grande desafio é transformar esses números no protagonismo do Brasil. Mostrar que essa nossa agenda agroambiental não é de discurso, ela é de prática. E com números práticos, colocar isso nas mesas de discussão dos cenários internacionais. Vamos aproveitar e recomendar a leitura do Tons de Verde, né? Exatamente. Esse livro do nosso grande amigo, o doutor Evaristo de Miranda, que se aposentou da Embrapa no começo do ano, mas que segue trabalhando firme e forte em prol da nossa sustentabilidade. Ele já está aí na terceira edição, já foi lançado aí em vários idiomas, português, inglês, chinês, e a última versão em árabe. Que legal, não sabia dessas informações, não. Exatamente. Já tem até a versão em árabe, tá? E ele mostra realmente, por A mais B, todos os passos que envolvem uma agricultura mais sustentável, uma pecuária que pense no meio ambiente, e como esse nosso Brasilzão, ele é muito verde, ele é muito sustentável realmente, do ponto de vista tecnológico. Foram anos de pesquisa agropecuária, seja pela Embrapa, seja pelas universidades, mas principalmente o papel da extensão rural e dos nossos produtores em aplicar todas essas tecnologias que foram pesquisadas pela ciência agropecuária. Se não fosse o produtor rural aplicar isso, colocar em prática, nós nunca teríamos uma sustentabilidade tão evidente como na produção brasileira. Então, eu deixo sempre assim, parabéns para os pesquisadores, para os professores, para a extensão rural, mas para o produtor não é parabéns, é muito obrigado por adotar todas essas tecnologias e por proporcionar alimentos, fibras e energias para todos nós brasileiros e um excedente para um bilhão de bocas mundo afora, que com certeza geram empregos, renda, divisa para o nosso Brasil, mas nós só temos, é mesmo, é que agradecer a esses nossos amigos produtores, por serem tão carinhosos na produção e na preservação. Querido Gustavo, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você, nosso tempo não permite, mas vamos conversar mais vezes, que daí desta forma a gente consegue abordar mais assuntos? Com certeza, Fabélia. Conte sempre comigo, com o nosso time aqui da Embrapa Territorial, todos eles vão ter sempre o maior prazer em estar participando junto com você e levando o que a gente tem de mais tecnológico, de mais atual, sobre a nossa agropecuária. Conte sempre comigo e com a nossa equipe da Embrapa Territorial. Um abraço, uma boa tarde para você. Tchau, tchau. Um abração para toda a sua audiência.